Presta atenção em tudo que a gente vai fazer nesta festa, Drag Tiffany! Pro net, gente, tá tudo muito lindo. Sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Vem, vem, vem. Quanto tempo? Vem que tá gostoso, tá lindo, tá muito especial. Agora tá? Deixa comigo que eu vou mostrar coisinhas. Vem, olha que decoração na vida. Nós estamos na Vila Bessute. Vila Bessute, tudo pensado com muito carinho. Vai fazer uma noite muito especial com o aniversário do Zinho. Ai, vamos. Eu e Tchaca. Já estamos no corredor, quase entrando no evento. Qual é a emoção? Gente, vamos lá, que a festa tá linda. Vamos ver o que nos aguarda. Eita, Vila Bessute, que delícia. Vamos, queremos mais. Providação de nada. É tia. É tia. É tia. É tia. É tia, tia. É tia. É tia. É tia. É tia, tia. É tia, tia, tia. Como cantará em Portugal? Agora! Maravilhoso! Solta a voz! Só se esporta Sem querer dançar Agora, todo mundo! Um, dois, três, todo mundo abraço ao Oswaldo! Abraça, isso! Tchutchu! Tchutchu! Ai, terminamos! Que delícia! Que turma boa! Olha que mimo! A turma do Vila Bizute! Ai, já deixou tudo aqui! Que coisa mais linda! Citron Gastronomia! Muito obrigada por esse carinho! Muito gostoso! Efeito lindo! Peça linda! Decoração maravilhosa! A gastronomia incrível! Oswaldo, felicidade! Ju, obrigada! Foi tudo! Partiu o próximo? Partiu o próximo! Partiu o próximo! Boa! Na sua empresa, na sua escola, na sua igreja, no condomínio ou então na sua sala. Me chama! Me chama que eu vou e ó... Afinal, Tchac e você já é festa!